Posso fazer chá mate e adoçar com estévia? Será que afeta a questão da glicose? Não, excelente opção, isso vai ajudar em que tem ação termogênica, vai ajudar na queima de gordura, vai te dar mais disposição, não tem nenhum problema, a estévia é natural, é um tipo de adoçante natural, que não envolve açúcar, só não pode exagerar. Mas dentro de um equilíbrio, eu entendo que é uma excelente opção de chá, é uma excelente opção pra você estar utilizando no seu dia a dia e não vai afetar na glicemia, pode usar sem medo.